WGT Ah, visualiza, vai Bebê de como? Está a cara do sucesso O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuziu como pote de mel Amassou tudo na topa do homem E no reverso ela se trocou Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuziu como pote de mel Amassou tudo na topa do homem E no reverso ela se trocou Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuziu como pote de mel Amassou tudo na topa do homem E no reverso ela se trocou Aqui no país do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ai, 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 que é de? Só pra me satisfazer Saber, sei que você gosta Toma, 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 toma Toma e volta escolher, quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, mêi E você, até o dia amanhecer Toma, 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 toma Você foi se amarecer, você foi se amarecer Vale de fazer, quanta pantareta Hoje vai dar merda, eu vou fazer Essa porra virar um puteiro agora Fica de qua, fica de qua, fica de qua Fica de qua, fica de qua